Dos fugitivos, apenas dois são de Tubarão. Os outros cinco são de cidades vizinhas. Os menores têm idades entre 14 e 17 anos. Todos continuam foragidos. Segundo a polícia, no momento da fuga, não havia nenhum policial no local. Em virtude da pouca demanda de policiais hoje, foram retirados nesse sentido. Dentro do possível, hoje houve o comprometimento do comandante do batalhão, dentro do possível, está apoiando com policiais em escalas não de 24 horas, mas dentro do possível, está colocando policiais lá. E, coincidentemente ou não, os jovens se aproveitaram da não presença do nosso policial lá para fugirem. De acordo com a polícia militar, os sete adolescentes renderam um dos educadores com pedaços de azulejo e conseguiram escapar. A última fuga tinha sido registrada há dois meses, no dia 30 de julho. Na época, cinco internos escaparam da instituição. Um dos administradores do CASEP, Eduardo Miglioli, conversou com nossa equipe pelo telefone. Segundo ele, os quatro internos que permaneceram no local preferiram não participar da fuga.